Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje do ESDE, Mediunidade com Jesus. É um tema extraordinário, maravilhoso. Eu vou tentar colocar aqui para você de uma maneira que você vai ficar muito feliz de ter participado deste estudo. E vai vir de novo, porque toda vez que eu faço esse estudo, eu me emociono muito. Então, observe que coisa interessante. Nós vamos utilizar hoje os slides para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, Mediunidade com Jesus. O que vem a ser isso? Então, vamos pensar aqui. O médium eu intermediário, um instrumento de que se servem os Espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois era ele quem assistia os outros, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos. Os encarnados na medida de suas forças. Foi o senhor Allan Kardec que disse isso. Então, ele está falando sobre a superioridade e natureza de Jesus. Então, nós somos intermediários dos Espíritos. E Jesus não precisava disso. Porque ele é que era o grande provedor, né? Hoje, quando nós, médiums, vamos fazer um trabalho mediúnico, consciente, então nós pedimos a Jesus. Olha, o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja aqui nesse nosso momento mediúnico. E Jesus não precisa, né? Então, tem alguns encarnados que também podem fazer isso. Eles podem, chamado pelo poder do magnetismo, que é uma força que sai dele, é um fluido, né? O ectoplasma, é um fluido que sai dele, chamado ectoplasma, é fluido que vem de dentro. Então, ele pode fazer isso também. Às vezes, não precisa do Espírito. Mas, a maioria dos médios não precisa da assistência dos Espíritos, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, Jesus disse assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestos, de graça dar. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Ou seja, a prática da mediunidade não pode ser cobrada, não é? Não pode. O médium recebe gratuitamente essa assistência do mundo espiritual. Então, não pode ser cobrada, tá bom? Então, você que está estudando aqui conosco, preste atenção nisso. Se você for a algum lugar, pedir uma assistência, uma ajuda, alguém te cobrar alguma coisa, não continue. Sai. Porque a mediunidade, a gente não cobra. O médium não cobra. Sabe? O médium pratica a mediunidade, ajuda, dá assistência, porque ele é assistido pelos Espíritos. Então, não é justo cobrar. Viu? Então, se você for a algum lugar, pedir uma assistência, um passe, uma orientação, e a pessoa fala, fica em X pra você, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, isso não é uma prática com Jesus. Certo? Fica guardando isso aí pra você. Porque é muito importante, porque muitas pessoas não sabem disso. Por isso que nós estamos falando aqui, mais próximos, né? Nesse momento. Bom, aí, o que vai acontecer? Uma faculdade mediúnica significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Isso foi ditado a Chico Xavier por André Luiz. Então, a faculdade mediúnica é uma percepção espiritual. A gente precisa desenvolver isso, porque todo mundo é médium. Não tem como eu falar assim, ah, eu não quero ser médium. Porque isso já vem dentro da nossa estrutura de espíritos. Percebe? Quando Deus nos criou, essa faculdade já veio junto. Assim como veio a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, também veio esse sentido, essa percepção, como André Luiz fala. Essa capacidade de percepção. É claro que esse assunto é um assunto para ser mais aprofundado. E, quem sabe, no futuro, a gente aprofunda mais. Só que, aqui no ERGE, você vai tendo essas informações. Todo aprofundamento, ele passa, ele parte de uma informação preliminar, não é assim? Então, nós estamos dando essa informação para quem sabe você se torne um pesquisador. Mas não basta você falar, é uma percepção. Mas não basta só perceber. Nós temos que certificar isso. Ou seja, colocar isso num clima ou numa sequência que seja de utilidade para todos. Inclusive para o médium, né? Então, ele vai dizer, olha, tem que se converter isso para o bem. Tem que fazer o bem. Mediunidade é para se fazer o bem. Por quê? A mediunidade é o maior bem que eu vou ter no futuro. É quando eu puder conversar sem usar fonemas, sem usar som, sem usar nada. Eu vou comunicar pela mente, por exemplo. Comunicações psíquicas. Então, isso vai acontecer com todos nós. E a mediunidade está começando a desenvolver isso em nós. Então, tem que ser realizado para o bem, para que eu possa abrir esse campo de percepção num clima favorável. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Às vezes o médium começa a trabalhar na mediunidade, mas ele não deixa os vícios dele. Tantos vícios que a gente tem para ir falar palavrão, né? E ficar falando mal da vida do outro, ficar com ressentimento, com mágoa, não perdoar. Isso aí não limpa o vaso. Então, vai ficar uma comunicação sempre meio, sabe? Meio de luz e sombra, meio barroca, né? Então, vai ficar uma coisa meio estranha, sabe? Então, é preciso que a pessoa comece a pensar seriamente, olha, eu estou começando um novo patamar da minha evolução. Eu estou começando com as minhas percepções mediúnicas. Mediúnico vem de médium, né? Vem de intermediário. Eu estou começando a isso. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que modificar meu patamar, modificar as minhas convicções, as minhas crenças e os meus comportamentos, tá? Bom, cada criatura com sentimentos que caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Agora, nós tiramos esse texto do Espírito Emmanuel. Aí, do lado, a nossa figura, né? Você está vendo uma pessoa e ela está emitindo raios. E vai atraindo para ela aquilo que estiver na sintonia do raio que ela estiver emitindo, né? Por exemplo, ela pode ter aí Espírito de Luz ajudando, como pode ter Espírito Trevoso também. No mundo espiritual, a gente não tem só Espírito de Luz, não. Ninguém vai para lá santificado, né? A pessoa chega lá e ela vai ser aquilo que ela foi aqui. Entenda isso. Então, não tem esse negócio de, ah, porque morreu, ficou santinho. Não tem. Ele vai continuar sendo o que é. E vai aumentar o padrão lá no mundo espiritual. Se ele foi mal aqui, vai ser pior lá. Se ele for bom aqui, vai ser muito melhor lá. Então, a nossa vida é um compromisso interessante, né? Com a progressão, com o bem, com a estrutura magnífica que a vida nos coloca. Então, você é essa pessoa, hein? Você atrai quem para você? Porque está dentro do seu sentimento. Seu sentimento caracteriza-se. Você está com um sentimento positivo ou negativo. Seu pensamento positivo vai atrair luz. O negativo vai atrair trânsito. Ok? Ficou claro para você? Entenda isso. Mediunidade é uma coisa interessante, mas ela independe da moral. Não é só a gente moralizada que é médium, não. Pelo contrário, né? Todo mundo é médium. Então, tem os moralizados e os não moralizados. Não é? Então, observe aí como é que você está nesse padrão. Você já sente algum tipo de percepção? Uma intuição, né? Uma premonição. Estou achando que vai acontecer isso. Acontece. Às vezes, sua mão começa a inchar, sabe? Você fala, nossa, está estranho. É fluido. Então, você precisa desenvolver isso, sabe? Então, cada médium tem um chamado para a prática mediúnica. Então, hoje, os centros espíritas são os que estão mais aparelhados para esse tipo de assunto. Então, se você tem essa percepção, eu te aconselho a buscar o centro espírita. Agora, vamos pensar a mediunidade com Jesus, que é o nosso tema de hoje. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Olha, os profetas eram médiums. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. E ele ouvia essa voz. Ele chamava de Daimon, que é mensageiro. Aí, depois, veio para nós como demônio. Não tem nada a ver. Daimon ou demônio, na tradução disso, é mensageiro. Pode ser do bem, pode ser do mal. Aí, que você tem que tomar cuidado. Porque não especifica se o Daimon é do bem ou do mal. No caso de Sócrates, o Daimon era do bem, ajudava ele. Todos os povos tiveram seus médiums e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais que as vozes de espíritos bem-fazeiros que a dirigiam. Eu, sinceramente, não sei se você conhece a história da Joana d'Arc. Mas você vai ficar encantado. Era de uma cidade chamada Dom Remy. E lá em Dom Remy, ela tinha vozes que falavam com ela. que tinha que ir para o exército, alistar um exército francês. Só que ela era uma menina. Como é que uma menina alistava um exército? Na época, não aceitavam moças lá no exército. E ela se veste de menina. Só muito mais tarde, depois que ela ajuda o exército francês para acabar com aquela guerra com a Inglaterra. E aí é que eles descobrem que ela é menina. Aí pintam com ela. Infelizmente, esse povo é muito complicado. É muito desrespeito. Mas eu digo para você, qualquer desrespeito que eu faça com alguém, eu vou ter que resolver isso no futuro. Às vezes até na mesma hora. Não desrespeitemos ninguém. Mantenhamos a nossa paz, a nossa vida e as nossas sequências no campo do bem. Continuando, então, nós teremos agora que o arauto de Deus, nosso guia e modelo curava. Olha que lindo. O que o médium pode fazer pela mediunidade? Dependendo do tipo de mediunidade dele, ele pode curar também. Ser um médium curador. E onde está o modelo dele? O próprio Senhor Jesus. Quando esteve aqui, ele curava pela imposição das mãos. Então, quando você vai tomar um passe, o que está acontecendo ali é uma réplica do que o Senhor Jesus fez. É claro, meu amigo, minha amiga, que o passe dado por Jesus é diferente do nosso, né? Mas não deixa de ser o passe. Entendeu agora por que nós tomamos passe? Porque é uma transfusão de energias. De irmão para irmão. Né? Ficou claro? O que é o passe para você? Então, você vai receber uma energia vinda de um outro companheiro, de um outro irmão, de um semelhante, mas que aquele semelhante está ajudado por um Espírito que está te ajudando também. Então, é o médium e o Espírito. E os fluidos se combinam, né? Ele traz o fluido dele do mundo espiritual, traz da natureza, e ali o conjunto com o fluido do médium aplica-se o passe. Então, isso é mediunidade com Jesus, né, gente? Bom, de acordo com os cânones religiosos, Jesus é o Espírito mais elevado que já reencarnou neste planeta de provas e expiações. Pode-se dizer que era médium de Deus. Tinha a missão de dirigir os destinos da Terra. Para isso, era preciso mudar o nível mental dos seus habitantes. Jesus está fazendo isso, né? Daqui a pouquinho, a Terra vai estar com um nível mental muito diferente. Eu te convido, né, a fazer parte desse, porque eu também fui convidado, eu estou lutando para isso acontecer comigo. Então, vamos juntos, né? No futuro, daqui a algum tempo, né? Não sei quanto tempo, mas a Terra vai modificar para os padrões do Cristo. Com certeza que vai acontecer isso. Não tenha dúvida disso. Nenhuma injunção, né, política, social, ou qualquer coisa nesse nível, vai atrapalhar a obra do Senhor Deus. Nenhuma. O homem não pode promover a derrocada de uma obra que não é sua, diz Carlos Torres Pastorino no livro Sugestões Oportunas. Vamos pensar sério nisso? Eu não construí o mundo. Não, eu tenho direito de acabar com o mundo? Definitivamente. Na hora, certas potências superiores agem. Fique certo disso. Agora, o homem e a mediunidade. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação das suas ambições, mas para o fim da sua melhoreia espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Está no livro dos médiums, que você deve ler, no capítulo 17, item 220. Então, esse dom vem de Deus, ou seja, quando nós saímos dele, nós saímos com esse dom. Todo mundo. Não tem ninguém que tem um dom médium que o outro não tenha. Todos têm. Mas não é para satisfazer as nossas ambições. É para melhorar espiritualmente. De uma mesma maneira que nós melhoramos espiritualmente, nós oferecemos ao homem um contexto de verdade. Então, a mediunidade me faz ver coisas novas, diferentes. E eu passo isso para os homens como uma verdade. Então, é uma coisa bonita. É o que a gente falou no princípio. Não pode se cobrar para a artica mediúnica. Então, o evangelho de Jesus, por representar o código primordial dos valores morais que devem ser buscados pela pessoa, torna-se imprescindível a todos os que pretendem seguir a trilha da mediunidade sobre a ótica cristã, sobre a interpretação da doutrina espírita. Então, se você está pensando mesmo em estudar, conhecer a mediunidade, se você é um médium, ou se você tem algumas manifestações que você sabe que são mediúnicas, é o seu momento. Aquele que eu falei de mudar o patamar. Então, busco o evangelho de Jesus. Porque ele é o código primordial dos valores morais. Se eu não tiver moral e for um médium, eu posso fazer muita coisa errada. Aí, na história, nós temos grandes líderes, né? Que eram médiums, mas não tinham valor moral. Então, fizeram coisas muito ruins, absurdas, que a gente hoje, quando vê, falar, quando lê isso, você fala, como é possível? É um médium, mas não tinha um valor moral. Então, a mediunidade precisa desse valor moral, né? Bom, o fenômeno pelo fenômeno é algo bastante ligeiro, e mesmo rudimentar, diante do estuário de ensinamentos que os desencarnados podem oferecer. Olha que lindo. Eles estão no mundo espiritual, e a gente tem uma visão muito mais ampliada do que a nossa aqui, do mundo físico. Então, eles podem nos ajudar. Para o espiritismo, mais importante do que a manifestação mediúnica em si mesma, está o aprimoramento do médium, a sua entrega ao bem e ao bom, o seu renascimento moral, e aí a mensagem do Cristo é de valiosíssima grandeza. Então, nós vamos aliar a nossa mediunidade com os padrões do Senhor Jesus, e aí sim, será de valiosa grandeza. Está no livro Desafios da Mediunidade do Camilo, um espírito do Camilo, por José Raul Teixeira. Mediunidade com Jesus. Eu dou a mão ao Cristo para participar do processo. Olha que beleza que é isso. E quando o médium faz isso para valer mesmo, ele se torna um medianeiro do Cristo para o homem na Terra. Acredite nisso. Não tenha dúvida. Nós já vimos tanta coisa bonita acontecer pela mediunidade, né? E você pode ser um desses instrumentos maravilhosos da mediunidade com Jesus. Então, ele disse, olha, vós sois deuses, tudo que faço, vós podeis fazer. João 10, 34. Imagina, tudo que Jesus faz, eu posso fazer? Será? Você já pensou nessa possibilidade? Porque o que se conhece de Jesus aqui no mundo físico é só que ele veio aqui e falou, curou, né? Instruiu e depois foi morto. Isso é o que se fala de Jesus. A grande maioria das pessoas só conhece isso. Agora, o Espiritismo não mostra o Cristo planetário, aquele que criou o planeta Terra. Quando o planeta saiu do Sol, na formação do Sistema Solar, sai aquela bola de fogo, né? Entra nessa órbita que nós estamos nela, provavelmente, ou essa ou outra, nós entramos numa órbita e aquela bola de fogo vai virar um mundo maravilhoso que nós temos hoje. Quem que fez isso? Quem que foi o autor disso? Quem foi o preceptor de tudo isso? Claro que tinha muitos Espíritos trabalhando, mas quem foi o grande idealizador do mundo? O Senhor Jesus. Imagina, ele fala, você pode fazer muito mais do que eu. Então, está na nossa mão, meu amigo, minha amiga. Pensa aí. Está na nossa mão. Não está na mão de ninguém. Eu mesmo que resolvo isso, né? Então, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da Terra. A luz do mundo. Com a minha prática mediúnica, eu posso estar clareando mentes, orientando pessoas, né? Com o sol da Terra. O sol da Terra é o tempero. Eu tenho que ser o tempero do mundo. Eu tenho que ser aquela pessoa sempre sensata para dar uma informação, né? Conveniente, para quando me pedirem. A imposição das mãos, a imposição das mãos próximo ao corpo da pessoa para transferência de energia para o paciente, promovem o bem-estar e diminuem estresse, ansiedade. A terapia é capaz de harmonizar características físicas, emocionais, mentais e espirituais. Esse é o passe que a gente conhece. Que os centros espíritas promovem para aqueles que vão lá. E gratuitamente. E isso está numa programa, né? Do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde já reconhece isso aí. Percebe? E a gente está, às vezes, parado, tímido, né? Não. Olha como é que as coisas já estão avançando para o campo social mais aberto, né? Bom, aqui nós temos, né? O que é essa comunicação com os espíritos, né? Conversar com os espíritos desencarnados é atributo natural de todo ser. O cosmo é uma região onde tudo se interconecta. Jesus conversava com Deus. Está vendo aqui, ó? O que ele deve estar conversando, né? Jesus conversava com Deus e os seus amigos da mais alta hierarquia. Então, nós podemos conversar com os espíritos que nos são superiores ou não, cada qual escolhe seus diálogos. Está aqui. Se Jesus fazia isso, eu não posso fazer? Claro que posso, né? Olha que coisa linda. Um monte de tabor, né? Jesus transfigurado, os apóstolos aqui meio que entormecidos. E aí vem Moisés, vem Elias, né? Vem Elias, vem Moisés. E como é que aconteceu isso? O que significa isso? É um fenômeno chamado efeitos físicos, né? Que libera o ectoprasma, né? E aí fica visível, né? Fica a transfiguração, a materialização parcial ou a materialização completa. Se faz pelo ectoprasma. Às vezes você vê um fantasminha, parece um lençol na cabeça. É uma materialização que não completou. Mas não é nada de assombração. É só uma materialização. Depois você vai estudar isso, né? Olha, de duas espécies são os fenômenos espíritas. Efeitos físicos e efeitos inteligentes. Podem dividir seu médium em duas grandes categorias. Médium de efeitos físicos, que tem o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Muito, muito intensa, né? E médium de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Está no livro dos médios, capítulo 16, item 187. Aqui nós mostramos um efeito físico, né? Onde Jesus utiliza os recursos que ele possui e materializa para nós essas duas figuras aqui. Elias e Moisés. Então, efeitos físicos. Quando a pessoa psicografa, ou tem psicofonia, ou fala, ou então pinta, pictografia, né? Aí de um efeito intelectual. Bom, vamos ver a tribuna espírita, né? Então, Lucas vai dizer assim, e ele pregava nas sinagogas da Judéia. Tem Lucas 4, 44. Então, a tribuna espírita é local de esclarecimento sobre o evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Assim como Jesus, os médios encarregados dessa tarefa devem fazê-lo com seriedade, conhecimento e humildade. Somos ainda iniciantes nos conceitos do universo. Daí a necessidade de se fazer dessa tarefa também um aprendizado para aquele que discursa. Então, quando a pessoa vai fazer uma palestra, ele está sendo um médium. Ali os Espíritos estão ajudando, né? Então, ele tem que ter muita responsabilidade no ato. E veja que Jesus curou, né? Jesus fez comunicações de efeitos físicos. E agora ele está mostrando que nós temos que pregar, né? Porque isso também é um tipo de mediunidade. Bom, voltando, né? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? O que que é isso? Então, Jesus está curando quem? Um endemoniado, né? E os Espíritos apavorados ali do lado dele, aquela coisa toda. Você vem aqui para nos atormentar, né? Aqui tem, por exemplo, uma comunicação de desobsessão. Nós temos o médium recebendo a influência de um Espírito atormentado, né? Aqui está o organizador, diretor da reunião. Aqui está o Espírito que está comandando a ação, tá vendo? Então, isso aqui pode ser? Pode, claro. Por quê? Nosso Senhor fez, olha. Também, né? Então, a desobsessão, no sentido amplo da palavra, significa o ato de curar alguém da obsessão. A cura espírita da obsessão baseia-se na conscientização do enfermo e do espírito agressor, posto que o paciente é o agente da própria cura. É para isso que a doutrina propõe o esclarecimento através do estúdio e a renovação interior por intermédio da ação do pensamento, da vontade. Então, não basta eu só curar a obsessão, afastar o espírito que está obsidiando a pessoa. Não, eu também tenho que entender. Porque, senão, se esse espírito for orientado, e ele for embora, e eu não me orientar enquanto médium, pode vir um outro. Então, se eu estiver orientado, aí vai estar tudo certinho, né? O exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefícios da criatura, em nome da caridade, é o que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Tudo com Jesus. Por quê? Se eu faço, se eu pratico a mediunidade com Jesus, eu pratico a pureza do ato de mediúnica. Aí está, como a prática mediúnica exerce um papel de renovação social. Todo o progresso vem na sua hora. A da elevação moral soou para a humanidade. Chegou o momento da humanidade se moralizar. E o médium vai ajudar muito. Nesse sentido, a prática da mediunidade com Jesus é o grande instrumento de renovação social, né? Então, Jesus disse assim, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Mandou a gente fazer um trabalho, né? E o que a gente deve fazer? Então, usa-me, Senhor. Para eu falar isso, usa-me, Senhor, eu tenho que estar perfeitamente adequado a essa mediunidade com ele. Então, eu preciso saber que sou médium, criar um campo espiritual satisfatório, estudando o evangelho, praticando o evangelho, modificando toda aquela minha estrutura que eu trouxe até agora, né? Quem sabe os meus valores, minhas crenças, né? E depois eu vou aí começar uma nova etapa. Não deixarei de ser a pessoa que sou, só que estou modificando as minhas atitudes. E aí que começa. Eu passo a ser um intermediário do bem para o homem. Então, essa é a mediunidade com Jesus. É quando nós nos tornamos intermediários do bem para os homens. E se somos intermediários do bem, de onde vem esse bem? Dos planos superiores. E dos planos superiores vem de Jesus. Então, aí eu pratico a mediunidade com Jesus. Fora isso, muito perigoso. Porque eu posso entrar numa frequência meio desconexa, porque desconectada dele, né? E posso estar agindo em nome de agentes perigosíssimos que podem me complicar e me fazer um instrumento de tortura humana. Percebe? Então, pensemos nisso. Pensemos. Medunidade com Jesus. É isso que nós precisamos realizar. Espero que esse estudo tenha sido útil para você, tá? Agradeço a sua presença, agradeço o seu interesse de estudar o ESDE, né? Aqui do Gresge, quando nós estamos, nas várias pessoas, passando informações que são muito valiosas, porque vêm dos Espíritos superiores. Pense nisso. Então, nós estamos terminando o nosso estudo de hoje. Agradecido a você pela sua... Pelo seu momento, pela sua audiência, né? Pela sua presença aqui conosco. E dizer pra você, olha, dúvidas, pergunte. É assim que a gente aprende. Então, meu amigo, minha amiga, fica com Jesus, né? E pratique a tua mediunidade com ele. Até o próximo momento nosso. Tchau.